Parece que os dias de glória da maior picareta que já pisou em Montecito estão contados. Segundo o comentarista Tom Queen, Rei Charles III e o Príncipe William já conversaram sobre como arrancar de Meghan Markle o título de duquesa. Aliás, não só ela, como também o Príncipe Harry pode entrar aí no meio desse balaio. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto polêmico, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga a gente também lá no Instagram, arroba The Tretas Show, custa nada e é de graça. Lembra que alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando que o Rei e o Príncipe William tinham ficado bem furiosos com a turnê que Harry e Meghan fizeram lá na Nigéria? Pois é, na época eu até questionei qual seria a ação dos dois para poder impedir que esse tipo de coisa, quem sabe, acontecesse no futuro. Porque não dá para impedir um país de receber um visitante, mesmo que seja uma subcelebridade. Segundo Tom Queen, que é um comentarista de família real já das antigas, a retirada dos títulos de duquesa foi sim levada em consideração. A reportagem do New York Post relembrou que uma pesquisa lá de 2020, feita para a revista Tatler, descobriu que 68% dos britânicos acreditavam que Harry e Meghan deveriam sim ser despojados de seus títulos. Outras pesquisas realizadas nos anos seguintes mostraram que esse número só cresceu, então o Tom Queen disse o seguinte, abre aspas. Charles e William tiveram longas discussões sobre tirar Meghan e Harry de seus títulos reais. Eles estão aterrorizados que isso sairia pela culatra e poderia piorar a situação. A última coisa que eles querem é dar a realeza renegada, outra coisa para reclamar. William e seu pai sabem que mesmo sem seus títulos reais, Meghan e Harry continuariam viajando pelo mundo como se fossem membros da realeza e a maioria das pessoas no mundo ainda os receberia, fecha aspas. Como vocês viram na declaração aí do Tom Queen, apesar de conversarem sobre o assunto, ninguém até o momento chegou a uma conclusão, até porque com tudo que já está acontecendo na monarquia, eu acho que isso aí poderia ativar a ira desgovernada de Harry e Meghan. E se controlados, entre muitas aspas, eles já fazem o que não devem, imagina quando não tiverem nada a perder. Perigosíssimo, né? Isso é um grande problema. O Tom Queen seguiu dizendo na reportagem o seguinte, abre aspas. Para Charles e William, é como se Meghan e Harry estivessem dizendo, não precisamos da sua permissão para trabalhar na realeza. Vamos fazer isso em nossos próprios termos, quando e onde quisermos. William e Charles estão coçando a cabeça e pensando como vamos controlar essa situação de pesadelo, fecha aspas. Eu não sei. Do jeito que eu sou o sonso, eu me faria de maluco. E aí mandaria a desculpa de que, ai, estamos diminuindo o número aqui de membros secundários também da monarquia. E aí, portanto, vamos ter que tirar os títulos dos dois, né? Em respeito à população. Mas só porque vocês pediram muito, meninas. Não que eu quisesse. Aproveitava que o povo estava do meu lado, ó, meteria o louco mesmo. O problema é a retaliação, né? Porque se agora com os títulos, né? Os jumentos de Sussex conseguiram escrever, entre aspas, um livro de 500 páginas, que sacam o ódio nas ventas. Pois é, tem que estar preparado. Não podemos esquecer que o contrato que o príncipe Harry tem com a editora Penguin Random House é de dois livros e um terceiro estaria até em negociação. Ou seja, imagina um Harry sem filtro proibidão para menores. Quer dizer, para maiores, né? Poderia matar o pai de desgosto. Já dizem que a finada rainha morreu assim, né? Também de pura tristeza com o que virou a família. Imagina o senhor que está aí tratando de um câncer. Se bem que no caso de Betinha, gente, sejamos honestos, né? 96 anos. Que Deus me perdoe, mas já estava aqui fazendo hora extra. Não era nenhuma jovenzinha. Mas como sempre, eu quero saber a sua opinião. O que você acha, hein? Você acha que eles teriam coragem de tirar esses títulos? Eu duvido, mas duvido muito. E qual seria a retaliação por parte de Harry e Meghan? Não sei. Eu acho que os dois iam descer para Nova Orleans. Para poder fazer um voodoo pesadíssimo. E espetar a careca do William com uma agulha quente assim, no bonequinho. Pois é, não duvido da maldade do ser humano não, viu? Inclusive, esses dias mesmo, o carro de um amigo meu, recém-separado, né? Estragou do nada no meio da rua. Depois o notebook dele escorregou de cima do capô. Espate foi inteiro no chão. Eu falei para ele que isso aí era a demanda dessa ex-mulher dele. Lá no começo da separação eu já tinha dito, né? Mas ele não acredita. Enfim, fazer o quê, né? Ao invés de tomar uns banhos de descarrego, encher a casa de arruda, quer pagar para ver. Aí vai ficar perdendo coisa. É isso. Muito escolhas, né? É isso. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo, um queijo e até a próxima.